Oi pessoal, e hoje eu vim ensinar pra vocês como faz uma feijoada light, sem aquelas coisas de rabo, orelha, sabe? Pra começar, eu peguei a carne assim, carne seca, cortei em pedaços, tirei bem a gordura e deixei de molho uma noite. Aí a gente coloca ela na panela de pressão já escorrida e vou completar com uma nova água, tá? Tá? Coloca mais ou menos assim, até que mais ou menos cobrir, tampa e vamos colocar na pressão por 40 minutinhos. Porque aí depois de 40 minutos, a gente vai escorrer essa carne, jogar essa água fora e vamos reservar essa carne. Você vai ver que ela vai estar bem molinha, se você experimentar, ela vai estar bem molinha e ela não vai estar salgada, tá? Que a intenção de deixar de molho é tirar o sal. Bom, depois que a gente jogou aquela água fora, a gente coloca o feijão, que também ficou de molho uma noite. Eu escorri bem a água do feijão que ficou de molho, porque é aquilo que dá o pundinho, sabe? Então escorre bem. E aí a gente coloca uma nova água junto com o feijão até cobrir. E junto tem a dica da Clau, coloca a folha de louro. Porque o louro é digestivo, gente, vai ajudar na digestão desses grãos, principalmente de feijão, que é difícil, viu? A gente pode já tampar e vamos pôr na pressão por meia horinha, mais ou menos, tá? Coloca na pressão e deixa aí cozinhando em fogo médio. Depois disso, e deu tempo, a gente destampa e vamos acrescentar a linguiça calabresa. A minha, gente, eu coloco ela picadinha já na airfryer, porque aí ela dá uma dourada, dá uma cincuada no sabor. Fica a dica, tá? Coloca a carne reservada e mais o restante da linguiça. Eu dividi a minha em duas partes, porque eram bastante, tá? Todos os ingredientes vão ficar aqui na descrição do vídeo pra você, se você quiser, tá? Aí eu misturei muito bem. E vou pôr mais pra cozinhar ainda na pressão. Porque aí todos os sabores vão um passar pro outro, você vai ver como fica legal. Então, tampa, põe na pressão por 10 minutinhos em fogo médio. Médio abaixo, tá, gente? Nunca muito alto, senão pode queimar. Então, deixa ali 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, olha que bonito que já tá. Mas calma, que ainda não acabou. Porque a gente vai fazer o tempero da nossa feijoada. Então, numa frigideira, a gente vai colocar o bacon. Sim, gente, eu abuso do bacon. Nessa hora eu gosto. Então, coloca. Deixa ele fritar, dá uma douradinha. Coloca o alho. Se você quiser pôr cebola, também pode, tá? Coloquei meu alhinho. Vou dar uma refogada. E depois, gente, você vai colocar o tempero que você desejar. Eu coloquei o tempero baiano, porque eu acho que combina. Fica uma delícia. Se você nunca experimentou, vale a pena experimentar, tá? Mistura tudo muito bem. E nessa misturinha, assim, do nosso temperinho, eu vou colocar um pouco da mistura lá da feijoada, tá? Mas é um pouco, não é tudo, não. Mais ou menos umas 3, 4 conchas. Então, vem carne, vem linguiça, vem feijão e bastante caldo, tá? Vou vir junto com uma colherzinha. Porque aí, se você amassar o grão, ele vai soltar todo o amido dele. Que o feijão tem amido também. Pra quem não sabe. E faz engrossar o nosso caldo da feijoada. Então, se você tá com dificuldade de engrossar seu feijão, dá uma apertadinha no grão, assim, na beiradinha da parede, que dá certo, tá? Volta tudo na panela com a feijoada. Mistura tudo muito bem, né? Porque... Pra passar todo o sabor. E dica da Cláudia, gente. Se você quiser fazer sua feijoada um dia antes, assim, uma noite antes pra comer no almoço, sabe? O sabor vai ficar muito mais acentuado, vai ficar muito mais gostoso. Por isso que quando a gente faz feijoada, na janta que a gente costuma comer, falam que ficou melhor. Por causa disso, tá? O sabor se acentua conforme vai passando o dia. E aí, depois, é só servir, gente. Olha, depois de cozinhar um pouquinho mais. E aí, eu já montei meu pratinho, assim, pra vocês verem como ficou, sabe? Olha, de pertinho. Com linguiça, com carlinha, com feijão. Hum! Ficou muito bom, gente. Recomendo. Se você gosta, faça na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e comenta, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!